Música Devolve pra ele, o Paraguaio acha entre as linhas, entre, que bom, passe pro Veiga de primeira, vai tricotando o Palmeiras, Mike chegou, cruzou por baixo, olha o gol, Lopes! Gol de videogame do Palmeiras! Toca aqui, toca ali, não tá mais comigo, o São Paulo não acha o Palmeiras! O passe entre linhas pro Entre, que de primeira vem e abre, o Mike cruza na segunda, atrave e Breno Lopes vem nas costas do Diego Costa, cumprimenta pro fundo do gol. Richard Rios, passa a metade do campo, de Trivela, que passe do Rios pro Breno, saiu o goleiro, bateu pra fora, olha o gol! Gol de novo do Palmeiras! Breno Lopes, um capeta no jogo! O passe do Richard Rios, o passe do Richard Rios por outro ângulo, o Mike domina no peito e agora, o arco e a flecha que trivela do volante do Palmeiras! A bola aparecia pra fora, subiu, caiu dentro do gol, encobrindo o Rafael! O Palmeiras faz 2 a 0 no São Paulo, Alelozento! Lucas, zagueiro Luan... Ih, Lucas sentiu! Lucas sentiu sozinho, camisa 7 do São Paulo caiu! Leva as duas mãos ao rosto, olha como ele parte pra bola! Quando ele ensaiou o drible, mão na coxa esquerda, posterior da coxa, musculatura, abriu o bico! Vai embora, machucado, camisa 7 do São Paulo, contundido! E o jogo tá parado no Allianz Parque, em tiro de meta pro Palmeiras, com o Premier, dá jogo! Aos poucos, tentando colocar as coisas no eixo. Hendrik chega atrasado na marcação, em cima do Nestor, faz a falta, toma amarelo! Pendurado também, o atacante do Palmeiras, pela chegada dura, em cima do camisa 11 do São Paulo. Ele tentou a bola, mas errou o tempo. E aí, atingiu só o camisa 11. Bola recuada do Rafinha, o Rafinha deixou o braço no rosto do Breno Lopes, o árbitro viu! Ele vem com o amarelo na mão. O Rafinha tá dizendo que ele foi atingido antes de soltar o braço direito no rosto do Breno Lopes. O gol na rodada. Igor Gomes fez pro Atlético. Murilo tá lá se estranhando, o Luan também, ela vem na primeira trave. Marcação do São Paulo, tem reclamação pro pênalti! O Klaus deu! Um empurrão pelas costas, Rafael Klaus dá pênalti para o Palmeiras! Zé Rafael tentou cabecear na primeira trave, não conseguiu. Persistiu, ganhou a dianteira, apostou corrida. Tá aí a marcação do rato. O lateral esquerdo respira, se concentra. É o Piqueires, a bola, o Rafael e o gol. Autorizado, o Piqueires bateu! Gol! Gol do Palmeiras! Um, dois, três! Do Palmeiras! Batida embaixo, Rafael vai pra bola sem convicção, passa por baixo do goleiro do São Paulo. Piqueires amplia, Palmeiras três a... A América vai colocar dois atacantes, Erisson e Luciano. Rafinha está expulso de campo! O São Paulo perde por três a zero e passa a jogar com um atleta a menos! Perde o lateral e capitão do time! O Klaus é palmeirense! Expulso com dois amarelos o... Curiosa a imagem! Perdeu! Natan perdeu! Fabinho rouba dele, Natan vem pra recuperar! Luciano! Murilo vai até o final! Olha, louvável! A força de vontade pro Palmeiras jogar! O Luciano vem pra... Irritar os jogadores do Palmeiras! O Palmeiras joga cada dividida como se fosse a última! Desde o início do jogo, vence por três a zero! O Klaus vai chamar o Luciano de canto! Ataca o Palmeiras, Piqueires vai fazer a ultrapassagem, vai pedir, é pra ele! Tá na linha de fundo, cruzou por baixo! Atenção, Marcos Rocha! Gol! Goleada! Do Palmeiras! O Palmeiras amassa o São Paulo no Allianz Parque! Marcos Rocha faz o quarto! Mais uma bola atravessada, mais um cruzamento do time mais competente no quesito! Vem lá do outro lado, da esquerda pra direita, livre! Marcos Rocha só pisa pro fundo do gol! É o quarto do Palmeiras! De lateral pra lateral, Piqueires! Golaço! Show! Espetacular! Do Palmeiras! De um lateral que voa! Artilheiro e garçom! Mais uma invertida de lado, de lateral pra lateral, Marcos Rocha pro Piqueires! Joga a Lua! Vá goleirão!